Uau, Heberic, sumsof, uau, jogo muito, muito foda e famoso, todo mundo conhece Heberic, se não conhece Heberic, vai tomar no cu, mas o nível do Paulo, uau, ele está fazendo uns 50 mil anos galerinha, 50 mil anos, ele já ficou careca cara, o Paulo já ficou careca, mas vamos jogar esse jogo, que incrível, ele é metroid, só que fofo e porno. Está impacteado, não impacte, lá na RumHack, se você não conhece RumHack, foda-se, uau, 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 ai de todo esse hacker aí erguendo, oh não, oh não, Tiara Snob, uere, está em inglês, uau, isso fode o meu cu, ai, que delícia, vai, vai, vai cheirar, ai. Seguir galera, nesse jogo você tem que agachar, pular, agachar, pular, e quando tu pula, tem que apertar para baixo, que ele mata os inimigos. Chorei, sim, eu chorei muito, uau, pula, ai que delícia, isso aqui tu joga nos inimigos, e te jo, 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 uau, vamos nadar um pouco. Esse som nem é irritante cara, vamos nadar, rebereque, o nome de carinha aqui é o rebereque, ou para chamar de rebereque, reque. Por que ainda estamos aqui, apenas para sofrer. Reação, pula, pula, isso, eu estou na língua do boleco, frase inacabada, eu estou na língua do boleco, meu Deus, é que deixa, ui. Parece que, susto, não quero saber, cala a boca, rebereque, eu quero dar o cu, eu vou por baixo, ui. Para cá que tem a, a melhor música, se eu não me engano, ir para cá, não, aqui é a parte do gelo. Cala a boca, ai meu Deus, fora, eu tenho 5 vidas, fora, ai meu Deus. Vem, 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 dá o cu, dá o cu, é muito delicioso quando está de 4. Se pepão, menino, meu porro. Pau, zeramos o game, cara. Agora que eu percebi que esse game over, parece muito a fonte do Castlevania Harmony of Dishness. Curiosidade, gamers, tutututututu. Esse foi o vídeo, e Paulo, vai tomar no cu. Gabriel, Gabriel, então é você, é você web trans assim, ó. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri